E o Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge enfrenta o período mais grave dos últimos anos. Com a falta de doações, o hospital pode ter de deixar de fazer cirurgias eletivas. Nos últimos dias, a cena no Banco de Sangue do Hospital do Câncer Araújo Jorge tem sido essa. As cadeiras para doação estão vazias e os estoques em baixa. O ideal é que o local mantenha 489 bolsas mensalmente. Mas esse mês começou com apenas 142, um déficit de 71% no estoque. Esta é uma das piores crises da história do Araújo Jorge com falta de sangue. E a mais crítica desde o início da pandemia. Desde que iniciou esse período de pandemia, nós agora chegamos num momento crítico. Nossos estoques caíram, reduziram muito. Levando em consideração que o atendimento dentro do hospital não diminuiu. Os pacientes não têm como parar o tratamento oncológico. Esses dois irmãos vieram doar sangue para um parente e perceberam o quanto a doação é necessária. Já que tem muita gente precisando. A gente quando nunca doou, a gente tem uma visão diferente. Como eu vim para ajudar um amigo meu, com a filha dele com leucemia, eu vi que não é essas coisas. Então assim, a partir de hoje eu vou vir mais vezes para doar. Porque é um trem tão rápido, tão insignificante para a gente, mas é um trem muito importante para as pessoas. Assim, eu aconselho quem puder vir e doar, porque a diferença que faz na vida de muita gente, se a pessoa soubesse isso, você entendeu, poderia vir muito mais gente. Se outras pessoas não fizerem como eles, assim como já ocorreu, o Araújo Jorge poderá suspender as cirurgias eletivas. Enquanto essas cadeiras estão vazias, muita gente está precisando de sangue, viu? Estima-se que 160 pessoas que estão atualmente internadas aqui no Araújo Jorge, pelo menos 45 precisam de sangue do banco aqui local. Agora, só no setor de hematologia, 90% das pessoas precisam em algum momento de transfusão sanguínea. E você pode ajudar a encher essas cadeiras. Basta preencher alguns requisitos simples. O atendimento é feito dentro dos protocolos de combate à Covid-19. É muito importante que o doador traga documento oficial com foto. Ele vai passar por uma entrevista, mas primeiramente é importante a idade, de 16 a 69 anos.